Mas falando na família Bolsonaro, temos mais um membro, é o Augusto Bolsonaro, conhece? Aí ele, que gracinha, o Augusto Bolsonaro foi um cachorro adotado pela primeira-dama Michele Bolsonaro, e é um cão de raça, é um pastor maremano, que foi resgatado no dia 19 agora desse mês, e adotado, então, pela primeira-dama Michele Bolsonaro, já está aí aparecendo no Jardim do Palácio do Alvorada, lá em Brasília, e foi, então, batizado de Augusto Bolsonaro. Muita gente achou curioso esse nome Augusto Bolsonaro, porque imediatamente a gente lembrou de quem? De quem? Do general Augusto Heleno, que pra muita gente é o cão de guarda do presidente Jair Bolsonaro. Gente, e não é que o Augusto Bolsonaro já tem página no Instagram? Você acredita? Agora, que história é essa de Augusto Bolsonaro, de cachorrinho, de página no Instagram? O que querem os Bolsonaro? Eu te digo o que eles querem. Inclusive, tem um vídeo com um dos filhos do Bolsonaro, passeando com o cachorrinho, brincando com o cachorrinho. Você entendeu? É a parte fofa da família Bolsonaro. A parte fofa. Não teve o Lulinha Paz e Amor? Agora tem o Bolsonaro Paz e Amor. E pra isso, nada como um cachorro adotado, lindinho, todo fofo, brincando nos jardins do Palácio da Alvorada, brincando com um dos filhos e a Nora, uma gracinha e tal. Pra quê? Pra trazer esse lado simpático da família Bolsonaro, que tá vindo. Agora o presidente, esse final de semana, viajou pro Nordeste, pra Minas Gerais, pra variar, juntou um monte de gente ali sem máscara, sem cuidado com a saúde das pessoas, né? Mas usando dessas aglomerações pra levantar a popularidade do presidente. Esse pessoal quer enganar todo mundo, passando essa imagem de que o presidente é muito querido, porque foi um monte de gente pra rua pra ver ele passar. Gente, quem é aqui, quem conhece esse nosso país, quem é de uma cidade pequena do nosso país, sabe muito bem que pra uma população mais pobre, mais carente, qualquer um que disserem que é famoso, vai provocar uma aglomeração no meio da rua. Vocês concordam? Ah, o cara, o ex-BBB tá vindo aí na cidade. Vai ter uma galera, um povo ali, olhando pra ver o cara, que às vezes as pessoas não sabem nem quem é. Óbvio que o presidente, as pessoas sabem quem é. Imagino, né? Mas isso é pura curiosidade, isso não quer dizer que essas pessoas estejam apoiando o presidente. São uns coitados. Mas, de qualquer maneira, vocês podem reparar que o governo tá usando isso pra... amenizar, suavizar a imagem tão chamuscada na mídia. E chamuscada por denúncias de corrupção do Flávio Bolsonaro, de rachadinha, por denúncia de envolvimento com milícia, por denúncia de envolvimento com fake news, por denúncia de envolvimento com assassinato. Então, é coisa pesada. Pra combater isso, chega um cachorrinho ao Palácio do Planalto. Então, assim, uma graça. Acho muito bacana ter adotado o cachorrinho. Mas, como eu sempre digo aqui pra vocês, olho aberto. Olho aberto. Porque, especialmente essa história dele ter uma página no Instagram, reforça essa suspeita que eu tô colocando aqui, de que tudo isso esteja sendo agora uma estratégia muito bem pensada pra fazer o Bolsonaro paz e amor. Então, desde a semana passada, ele foi lá conversar com o pessoal do STF, com o Rodrigo Maia, né? Amançou o discurso. Por quê? Porque a família tá na berlinda ali de... se complicar, de encana. Coisa grave. A gente sabe que as denúncias são gravíssimas. Oi, é novo por aqui? Se inscreve no canal e não esquece de apertar o sininho pra você ser avisado sempre que tiver uma novidade. Ah, e não vai embora sem deixar o seu like pra mim e compartilhar esse vídeo. Peço muito a sua ajuda. Só assim a nossa comunidade vai crescer. Te espero no próximo. E aí Obrigado.